Problemas para Daniel Ricciardo, Aston Martin com atualizações e também caso Horner ganhando mais um capítulo, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar falando de Daniel Ricciardo, isso porque tem saído algumas matérias falando sobre os possíveis problemas dele, inclusive com o próprio Ricardo, falando que não teve o carro ainda 100%, principalmente na Arábia, tendo alguns problemas, o carro não estava do jeito que ele queria, o carro apresentava alguns problemas, só que o ponto-chave aqui, que é colocado inclusive em matéria que você confere aí na descrição, assinada pelo Joss Sutil, é que o Ricardo parece que tem um início de temporada que lembra aquilo que ele estava passando pela McLaren, ou seja, um carro que não responde aquilo que ele quer, um carro em que ele não se sente à vontade, porém, o seu companheiro de equipe não tem os mesmos problemas ou pelo menos não tem os problemas na mesma medida, com a mesma intensidade, então aqui basicamente o que está sendo colocado é que pode ser que o Daniel Ricciardo esteja mais uma vez com uma certa dificuldade de se adaptar à exigência do carro, no ano passado quando ele chega na Alfa Tauri, tem umas performances muito fortes, muito boas, e logo a gente já até cria uma certa expectativa, porque em tese, o melhor período do Ricciardo foi justamente no grupo Red Bull, porque é um estilo de carro em que ele domina muito bem, só que esse carro da V-Carb, no caso, não está dando tão certo assim nesse início de temporada, claro, levando em consideração que ele teve um pitstop desastroso na última corrida, que acabou influenciando bastante, só que para o australiano que tem a pretensão de chegar até a Red Bull no ano que vem, a pressão que está sendo colocada já pelo Rio Multimarco é um sinal muito ruim, e mostra que não vão tolerar, vamos dizer assim, fracassos, principalmente contra um Tsunoda, que é praticamente unanimidade, que não é um grande piloto. Tsunoda pode no máximo ser considerado um bom piloto, mas não é nenhum gênio, não é nenhum piloto excepcional que você teria uma certa dificuldade para batê-lo, e o Ricciardo já foi uma das grandes promessas da Fórmula 1 até o período dele ali da Renault, era um piloto que alguns até tinham como possível futuro campeão mundial. Então a matéria estará aí na descrição para vocês, para vocês poderem olhar, para vocês poderem ler com calma, mas estamos falando de um cenário que começa, pelo menos nessa temporada, muito parecido com o cenário da McLaren, e vamos acompanhar para ver, porque eu mesmo já falei para vocês aqui que se o Ricciardo tiver um carro nos moldes Red Bull, provavelmente ele terá capacidade de extrair mais. Só que se ele for um piloto que não funciona com outros tipos de carro, então aí é um problema do piloto de adaptação, e os grandes pilotos precisam ter uma boa adaptação. É algo que eu falo também para vocês já há algum tempo. Então é isso, eu quero saber a sua opinião sobre o Daniel Ricciardo, sobre o futuro dele aí nos comentários. Vamos falar agora sobre Aston Martin, isso porque o início de temporada da equipe não tem sido grande coisa, mas já estão saindo notícias, entrevistas, do que podemos esperar para o futuro da equipe durante a temporada 2024. Pedro de la Rosa, que atualmente é o embaixador da Aston Martin, falou que a equipe tem a ambição de colocar bastante atualização nesse carro. Ele fala que o objetivo é garantir que não corram nem mesmo duas corridas consecutivas com o mesmo carro. Mesmo não tendo planos para, por exemplo, a corrida da Austrália, a partir do momento em que as atualizações chegarem, que a princípio será em Imola, eles devem ter várias atualizações a cada dois GPs, por exemplo. E quem confirma isso é o chefe da equipe, o Mike Crack, falando que querem continuar aprimorando o carro sem demora, e nos próximos eventos, começando em Imola, terão mudanças constantemente no carro. Imola vai ser a primeira corrida da Europa, então nós devemos entender que as equipes vão levar mesmo atualizações de Imola em diante e isso não é uma exclusividade da Aston Martin, pelo contrário. Já falamos aqui que a Ferrari também tem um pacote preparado para a Imola, assim como provavelmente todas as equipes do grid. Então a guerra de desenvolvimento começará efetivamente em Imola. E a Aston Martin é uma das equipes que vamos ficar de olho, porque todo mundo tem uma certa expectativa de se eles vão conseguir ou não chegar naquele nível prometido, naquele nível que todo mundo deseja que Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes cheguem, que é de brigar lá no topo. Só o tempo dirá, vamos então esperar para ver. Agora vamos ao caso Christian Horner, isso porque teve mais um capítulo de uma história que parece longe do fim. Conforme tem sido relatado, principalmente pela BBC, a funcionária, que seria a vítima da situação no caso, levou a FIA agora oficialmente, sendo que ela já teria outras duas queixas que foram negadas. Olha só que interessante isso. Se for confirmado que ela levou a queixa, levou o caso a FIA com medo de uma retaliação da Red Bull, coisa que fatalmente aconteceu, nós sabemos que ela foi afastada, então a FIA pode acabar entrando nesse processo como uma parte importante. Ao invés da FIA ser só mais uma das partes que está esperando a Red Bull resolver o problema, a FIA seria uma parte importante pela omissão no caso, sabendo de acusações graves contra o Christian Horner, que nós ainda não temos detalhes do que é. Nós temos vazamentos que não foram ainda confirmados, mas nós temos indícios por parte dos jornalistas, inclusive até a Juliane Serrazoli já falou isso, que eles sabem já bastante coisa, mas ainda não podem estar publicando, provavelmente por questões relacionadas à área jurídica. Então a partir do momento em que a Red Bull recusou a denúncia da funcionária, ela está levando a FIA e agora que isso está público, a FIA vai ser meio que pressionada a resolver o problema. Ela não vai mais poder se omitir, se é que das outras vezes ela realmente se omitiu. Só que num comunicado oficial, a FIA falou que as reclamações, as dúvidas recebidas, são gerenciadas pelo Departamento de Conformidade e Ética, e como consequência do sigilo de qualquer processo de confidencialidade que chega lá, eles não podem confirmar o recebimento de qualquer reclamação específica e é improvável que possam fornecer mais comentários sobre as reclamações que receberam de quaisquer partes. Ou seja, a FIA não pode chegar a público e falar, olha, nós realmente recebemos essa tal reclamação por uma questão de sigilo do processo. É tudo um pouco obscuro nessa parte, mas já está meio que claro que eles receberam, né? Até para soltar nota e tudo mais, está claro que a FIA recebeu. E vale lembrar que a FIA tem já uma certa mancha recente, porque o presidente da FIA já está envolvido em várias polêmicas, algumas relacionadas até mesmo ao tratamento com funcionários, outras com manipulação de resultado, enfim, batendo de frente com a Fórmula 1, uma série de fatores. Então a FIA se vê numa situação difícil, porque sob a gestão do Mohamed Ben Sulaim, tem tido muitas polêmicas, algumas evitáveis, outras não. E nesse caso em específico, pode ser que eles tenham sido omissos em um caso muito sério que está pegando o mundo da Fórmula 1 e que, como já disse inúmeras vezes para vocês, tem afetado o grupo Red Bull em si. Inclusive com declarações aí já até um tanto quanto polêmicas de Helmut Mark, Max Verstappen, etc. Então vamos ver o que vai dar tudo isso na Red Bull. É claro que a gente vai ficar de olho e eu te convido para você se inscrever aqui no canal, não perder nada aqui no Ressac F1 e também olhar os nossos parceiros da Paddock BR com camiseta 100% algodão, não encolhe em cupom Ressac F1 para frete grátis e desconto. Você tem, inclusive, todos os pilotos e todas as equipes representadas lá na Paddock BR. Tem também produtos na Amazon, inclusive um link geral para você comprar produtos aleatórios. E tem a Instant Gaming, nossa parceira de jogos e gift cards com os melhores preços do mercado. Todos os links na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!